Tudo aquilo que está de mal cá não faça bem, para todos nós. Muito obrigado e vamos terminar com as montadeiras e saiba para cuidar de mim. Quantas papoilas se afistam além daquele estrigal. Quantas como beijos deram, montadeiras e saiba para cuidar de mim. As montadeiras cantando, suas penas, seus amores, não cantam e estão rezando. Num altar cheio de flores, num altar cheio de flores. Cada um é o desejo, os anjinhos são pastores. Seara verde, seara, monta-te com tanto gosto. 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 Suas penas, seus amores, não cantam e estão rezando. Num altar cheio de flores, num altar cheio de flores. Cada um é o desejo, os anjinhos são pastores. Onde está o desejo, os anjinhos são pastores. Onde está o desejo, os anjinhos são pastores.